CISAPIC Acabou a nuverna TEMS Esperamos aqui né Se já tens, só vai E aí, é só o bicho. E aí, já, o bicho não rodou, viu? Ó, essa é a roma que não é feito isso, viu, é? Muito obrigado. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Obrigado. Obrigado. Obrigado.